Música Ô Vizéia, com qualquer avisa pra todo mundo que eu estou aqui na Praia do Mão em Guarapari Galera, o seguinte, hoje é sabadão, verão 2024 em Guarapari E nós estamos aqui pra trazer mais uma vez o movimento deste sábado, no final de semana em Guarapari Sol tá brilhando, olha só como tá na minha cara aqui, rapaz, mas tá gostoso demais A você que acompanha o nosso canal, você que acompanha o nosso trabalho, meu, muito obrigado Então a partir de agora você tem, né, o Miranda sempre de bem com a vida E olha só galera, a partir deste momento aqui, eu tô vendo aqui que tem uma galera aqui, ó Tá vendo, o pessoal tá batendo palmas, com certeza tem uma criança perdida Opa, beleza, tudo bem certinho? Aquele abraço, hein, prazer, muito obrigado Ô vizinho, obrigado, e aí, beleza, sachinho? Vamos bater palma que tem criança perdida, né? Prazer, 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 tá vendo? Opa, aquele abraço, tamo aí, vamos bater palma Vamos bater palma, gente, tem criança perdida na praia Tá bom, obrigado Prazer, prazer, muito obrigado, muito obrigado, tá vendo? E coincidentemente gravando aqui o nosso vídeo Tem um pessoal batendo palma, tem uma criancinha ali Perdida na frente, com a graça de Deus, vai ser encontrada A minha amiga Ela pediu uma foto, eu fiquei famoso, ó Ai, como eu fico feliz quando o pessoal pede pra tirar foto Tem gente que fala assim, quer te conhecer, quer te conhecer Aí quando conhece, faz cara de paisagem Ela vai tirar foto agora? Tira foto, tira foto, tira foto, Maridão, vai lá, vai lá Ó a foto da foto do canal Não, você aparece, tira pra cá, rapaz Tira pra cá, rapaz Olha a foto, lá, lá, lá Galera, você acha que eu chorei naquele vídeo? Porque eu sou canceriano Canceriano a gente tem a alma derretida, sabe, ó Canceriana Canceriana E você? Gêmeos Gêmeos Parabéns, parabéns Então eu vou cantar um parabéns aqui, vamos lá Parabéns pra você Essa data querida Muita felicidade Muitos anos em vida Chora, chora É galera, ó É por isso que eu gosto de gravar na Praia do Moro A cidade de vocês é qual? São Francisco, tá papoana A São Francisco, tá papoana Calma aí, depois de Presidente Kennedy Eu já fui lá duas vezes pedalando Não, eu já fui Eu já fui lá na Barra Ibaixo da Papoana Gente, ó Só tá começando o vídeo Oi Téu, o que que você fez? Eu já falei que todo mundo queria tirar foto com você Ô Téu, ninguém quis tirar foto com o vovô Com o vovô você não aparece Ô Téu, eu tava tomando água de coco O que que você me esperou, ô Téu? Na próxima vez Você aparece, tá bom vovô? Mas olha só galera Mais uma vez aqui na Praia do Moro em Guarapari É sabadão, é verão Gente, a água tá deliciosa Tá geladinha, tá bom? Inclusive eu coloquei um vídeo no nosso canal Mostrando ali a praia Dois adventistas Mostrando pra vocês ali As três praias, tá bom? Mostrando a Praia do Morcego E uma coisa que eu posso falar pra você é o seguinte Lá a água é mais quentinha Se você fizer um comparativo Aqui com a Praia do Moro Mas é aquela coisa, meu amigo Quando você for mergulhar Você pega, né? A sua mão Passa um pouquinho de água na nuca Tá certo? Passa um pouquinho de água nos pulsos E mergulha Agora se você for colocando assim O pezinho, o pezinho Aí com certeza Você vai achar que a água É um pouco gelada Mas é isso aí Deixa eu ver se a gente consegue pegar agora Alguns preços de alguns produtos E mostrar tudo isso pra vocês E o primeiro vendedor de milho Que eu conversei com ele ali Eu perguntei qual o preço da espiga de milho Dez reais no jeito raiz tradicional, né? Onde ele pega o milho e coloca lá na palha Entrega pra você Agora se quiser no pratinho É onze reais Eu falei assim, onze reais? Ele falou, eu faço dez pra você Bem, deixa eu perguntar aqui O preço aqui desse carrinho aqui De milho verde E já falo pra vocês Meme, qual o preço do milho verde? Qual o preço do milho verde? Dez reais? Dez reais Dez reais o preço do milho verde Tá certo? Dez reais aqui na praia Opa, tudo bem? Ei, prazer Muito obrigado Qual o nome da senhora? Tchau, acompanho, Cecília Deixa eu dar um abraço aqui Dá um abraço aqui na senhora Aqui, ó Aparecei aqui, ó Ei, Cecília Qual a cidade? Qual a cidade? É verdade Belo Horizonte Show Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Meu amigo falou isso, isso, isso De Guarapari O meu amigo Isso é amigo Muito obrigado Obrigado, tá? Obrigado, obrigado Obrigado, ó Cecília, não é isso? Cecília de Belo Horizonte Minas Gerais Passa mais uma vez a mão assim No meu rostinho Vai, eu gostei Gostei Vai, passa, passa, passa É, paixão Vou casar de novo Só tá rindo, né? Não, quer dizer que ela é Você tá rindo um sonho dela É, quer dizer que ela fala assim Esse é meu amigo Chiquinha Roubaram É, exatamente Roubaram a bicicleta do meu amigo Foi verdade Foi verdade Quem é seu amigo Não do tempo real Mas Deus me deu outra Ela fala na primeira pessoa Que bom, que bom isso aí Cecília O cachorrinho tá em casa Tá descansando Só tá eu e o vovô O vovô tá aí Foi tomar água de coco Valeu, obrigado, obrigado, hein? É isso aí, obrigado, gente Só alegria Ô, meu amigo Claro, claro É, ô, vizinho Olha lá, olha lá Olha aí Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa Nossa, nossa Essa casal aqui, Betinho Cadê sua família? Sua família tá Vão lá, vão lá Vão lá, vão lá Vão lá É, vão lá Seu nome é como? É Hilda Hilda Cadê o restante? Essa daqui, esse casal aqui Tá tirando o cochilo aí, né? Tudo bem? Prazer Prazer Muito obrigado, né? E a senhora gosta de Guarapari? Pode passar a mão Passa a mão na cara aqui Dá um tapinho Dá um tapinho Não, mas Dá um tapinho, né? Com o quê? Ah, do dinheirinho Do dinheirinho Que é brincador de dinheiro Chega aqui, chega aqui Pé da vovó aqui Pé da vovó, hein? Quem é seu pai? Quem é seu pai? Ele que é seu pai? Esse aqui que é seu pai? Então tá bom Faz assim, ó Bate aqui Faz assim E passa cartão, beleza? Agora pra valer Pra valer, vai, ó Bate aqui Faz assim Passa cartão Quem paga a conta? Papai Papai E aí Bola, bola aqui, ó Assim Assim Passa cartão Quem paga a conta? A titia Titia E olha só, galera Essa aqui começou a seguir a gente agora Qual o seu nome? Bruna Bruna Ei, Brunei, rapaz Bate aqui, bate aqui Bate aqui, bate aqui, ó Faz assim, ó Assim, ó Assim Agora assim, ó Assim, agora Passa cartão, passa cartão Quem paga a conta? Fala assim Papai Sejam bem-vindos a Guarapari, tá bom? Acompanha o nosso canal lá, tá bom? Muito obrigado Fica com Deus, tá bom? É isso aí, galera Assim a gente vai recebendo, né? O carinho das pessoas aqui na Praia do Morro em Guarapari O sol tá maravilhoso, tá bom? Oi, vizinha Opa, ó o vizinha Tudo bem? Ei, tamo junto Muito obrigado Muito obrigado Tudo bem, moça? Campista, campista Sempre aqui em Guarapari? Primeira vez Primeira vez? Tá gostando? Amando Olha essa brincadeira aqui Eu brinquei com ela aqui Passa assim Passa cartão Quem paga a conta? Eu tenho a mamãe Mamãe Muito obrigado, tá? Muito obrigado Muito obrigado Galera, e assim a gente vai Opa Alguém me chamou aqui Quem me chamou aqui ou lá? Não Quem me chamou aqui ou lá? Não precisa ficar com vergonha não, gente Entendeu? Certinho, beleza Sejam bem-vindos a Guarapari Tudo bem, moça? Tudo bem Alguém chamou aqui? Alguém chamou? Não Muito obrigado Muito obrigado Eu almoci agora Obrigada Muito obrigado Se eu não tivesse almoçado Até que eu aceitaria um churrasquinho Vocês são de onde vocês? Brasília Brasília? Não, Irizema Minas Gerais Minas Gerais Tá certo Churrasquinho, tá bom? Ó, beba muita água, tá? Beba muita água Tá bom? Tá certo? Tudo bem? Tudo bem, moça? Só ir tomando água mineral, né? Beba água Beba água Tá bom? Valeu, gente Muito obrigado, tá bom? Muito obrigado Sejam bem-vindos agora Para importante tomar água Se alimentar Tá bom? Para cuidar bem da saúde, tá? Fica com Deus Um abraço É isso aí, galera Olha Deixa eu mostrar para vocês agora um pouquinho Aqui do mar da Praia do Morro A gente gosta de passar essas informações Por quê? Porque Ah, que Guarapari Tá um surto de diarreia Não é assim, gente Algumas pessoas Às vezes passaram mal Mas porque às vezes Não bebe água Fica no sol direto Come comidas gordurosas Aí a partir do momento Que uma pessoa Pega Que você vai cumprimentar Aí você coloca a mão na boca A mão no alimento Não lava Você vai ficar contaminado, entendeu? Mas você pode vir para Guarapari É só você tomar esses cuidados E muita gente Está acostumada Por exemplo, na sua cidade Com a temperatura mais baixa Chega aqui em Guarapari Esse calor imenso Se a gente não tomar água Com certeza A gente vai passar mal Duas garotinhas Vieram me chamar aqui A imagem está um pouco opuscada Galera, por quê? Porque do Porque do sol Vamos lá Elas vieram me chamar Porque a Falando que a minha avó Me segue Opa Estou chegando É mesmo? Obrigado Obrigado Prazer A senhora de onde? Sou de BH BH Seja bem-vindo a Guarapari E você é? Lara A todo momento, galera Tem sempre alguém Chamando a gente, né? Pra conhecer Pra tirar uma foto Pra bater um barro Mas é isso aí, gente O importante é isso Acho que é o fruto Do nosso trabalho A alegria, né? Que a gente vê nessa praia É muito legal, sabe? É um trabalho que a gente faz Não é de agora São vários anos Seja aqui no YouTube No Facebook No Instagram E a gente Receber esse reconhecimento, né? A galera fala assim Pô, eu sou de BH Estou acompanhando você É muito bacana, né? Porque quando a gente Trabalhava no rádio O que acontecia? Quando a gente Trabalhava no rádio A gente tinha mais Essa audiência local Quem me chamou aqui? E aí, Té? Tudo bem? E aí, Tadinei É doido, não tem ideia Vira aqui, vira aqui Vira aqui, olha lá Olha a foto, olha a foto Valeu, valeu prazer Ô, beleza, Sertinho? Como vai você? Tudo bem, Sertinho? Tudo bem, Sertinho? Obrigado Opa, opa, opa Rapaz, eu não consigo Ir lá nessa praia, não Mas tá bom demais Opa Opa, dá um salgadinho Põe aqui, põe aqui um salgadinho Só um pouquinho Rapaz Vocês são de onde vocês? Goiás Minas Gerais Tudo bem com a senhora? Tá tomando a cachaçinha? Uma cervejinha? Ei! Obrigado, hein? Obrigado Sejam bem-vindos ao Guarapari, tá bom? Depois eu vou cair, rapaz E olha só, galera Depois de muito tempo Encontrei com a Vera Tô conhecendo a Vera Ela que acompanha as nossas redes sociais Né, Sivera? Qual o preço do milho aqui, Vera? 10 reais E a pamonha? Papa, você tem? Papa, 10 reais E a pamonha tem também? Pamonha, não Só a papa, né? Quando eu vender, eu vender a 15 A papa, o pessoal fala cural de milho O pessoal fala migal de milho Posso ver o milho? Pode Vamos ver aqui, 10 reais aqui Já tá no finalzinho Já tá no finalzinho Ei, cheirinho gostoso, hein? Espera, boas vendas pra você, tá bom? Opa, já tô chegando Já tô chegando Já tô chegando Mas eu já tô chegando Quando eu crescer Eu vou comprar um portão desse Eu vou comprar um portão desse Vocês são de onde? Vocês de onde? De onde? De Dionísio, Minas Gerais Se a gente tem prazer, tudo bem? Ei, rapaz Vai dar um abraço aqui Essa é a brincadeira Que a criançada tá aprendendo comigo Tudo bem, Chachinho? Já falo com você Ô, vizinho Vamos lá Bate aqui, bate aqui Bate aqui Faz assim Passa cartão Quem paga a conta? Papai Obrigado E aí, moça Tudo é, vizinha? Tudo bem? Prazer É de onde você? Vontais, Minas Gerais Minas Gerais é um prazer Muito obrigado, tá certo? Só curtindo aqui a praia, né? Tá bom Muito obrigado Gente, um abraço Um abraço, tá bom? Galera, eu vou até a Pedra do Marley Olha só, galera O pessoal tá querendo tirar uma foto comigo Eu tô famoso Eu não sei realmente o que está acontecendo Música Aqui galera atualizando pra você o preço do coco, 5 reais, tá bom? Então na Praia do Morro você vai pagar aqui na areia da praia 5 reais Nos quiosques, eu já encontrei quiosques cobrando 8 reais Tô chegando pertinho ali, ó, da Pedra do Marley Vamos lá, vovô Ô, Teu, tô com você, Teu, tá um calor, hein? Teu, vamos dar um mergulho hoje, talvez, quem sabe, né? Quem sabe a gente não mergulha nessa Praia do Morro hoje, hein, vovô? É só conseguir alguém pra gente guardar a nossa bolsa A gente mergulha e grava pra galera E agora por volta das 3h15 da tarde Olha só, temos ali a primeira escuna, tá certo? Tá seguindo em direção ali, ó, ao Morro da Pescaria Lá tem o que tem de lancha? Ela tem jet ski Ô, Teu, seu iate, tá lá o iate? Ô, vovô, não deu pra trazer meu iate, não? Ô, Teu, tem emprestado o iate, Roberto Carlos É, se ele empresta, não empresta não Roberto, não empresta não Mas tá vendo, ó Tá indo a primeira escuna em direção ali ao Morro da Pescaria Aí tá vindo mais uma escuna lá, a segunda Lá nós temos ali, ó, tem uma banana Uma lancha puxando a banana Aqui tem mais uma lancha puxando a banana Lá na ponta tem mais uma lancha puxando a banana E aqui, galera, tá vindo mais uma escuna Ou seja, várias embarcações agora No mar da Praia do Morro E agora o mar tá bem tranquilo, tá bem calminho E lá na ponta, ó, tem uma galera pegando lá Parece que tá, não sei se é kitesurf Eu não sei se tão pegando onda Eu não sei se é alguém tá puxando eles Mas lá na ponta, lá, tá vendo? Acho que é alguém puxando eles numa prancha, né? Mas muito legal, é isso aí Praia do Morro em Guarapari É o verão 2024 Ô, Peçã, ele é da Cidade Peçã Isso aqui é o... João Carlos, é daqui a... Gislaine Gislaine, é Gislaine, ó E aquela ali, aquela ali Ludmilla Ludmilla, fala assim, eu sou a... Ludmilla Como que é, como que é a posição? Como que é, como que é? Gente, ó Aqui, até o mirando Ó, obrigado Prazerão, Deus Deus abençoe vocês Tá bom? E continua assistindo a gente, tá bom? Vou trazer um lixinho pra você ouvir seu vídeo Ô, pra mim, vai com Deus, vai com Deus, vai com Deus Inclusive, eu dei um cartão pra eles, tá bom? Beijo, beijo, obrigado, beijo Dei um cartão pra eles ali, ó Porque eles até alugaram a casa aqui, rapaz Pagaram um preço, eu não te falo coisa, hein? Rapaz, é o dobro do que eu tô cobrando E detalhe, falaram que a internet tá funcionando A televisão tá funcionando Rapaz, nossa, eu sou uma mãe desse jeito, né? Que os apartamentos que a gente indica Todos estão funcionando, né? Tem muita gente bacana Que aluga apartamento aqui em Guarapari, né? Agora tem um pessoal que realmente Só tá pensando no seu dinheiro, né? Caramba, tem que dar assistência Tem que dar assistência Desde o momento, né? Que a galera chega em Guarapari Até o momento que a galera sai Mas é assim, gente Bacana demais Vídeo tá show de bola Vou mergulhar nessa água aqui, né? Faz tempo que eu não mergulho aqui na Praia do Morro O último mergulho eu dei Foi lá na praia da Leontina A água tá geladinha, tá gostosa Não trouxe aqui a proteção Vamos ver o que vai dar aqui, né? Rapaz, se a onda molhar tudo aqui Eu não sei o que vai acontecer Mas vamos que vamos Só alegria Ó, vamos lá Água maravilhosa É aquilo que eu falei pra vocês, olha Pulou na água Agora é só curtição O mar tá bem calmo Aqui, ó Não tem corrente de retorno ali, ó Aí, beleza? Beleza Vai pro fundo não, hein, rapaz? Vai pro fundo É isso aí E ali, inclusive, ó Tem uma esconda chegando ali, ó Esconda não Uma banana, tá vendo, ó A galera já fez ali um passeio Tá vendo aí, galera? Olha Visão aqui da Da praia do Mordir Pota a ponta Dá tchauzinho, dá tchauzinho aí, ó É isso aí Tá vendo aí, galera? Bacana demais E aí, meus amigos do canal Tem coisa melhor? Bom demais Mas olha Foi só adrenalina A gravação desse vídeo Conheci muita gente Galera, se você gostou desse vídeo Comenta Compartilha Manda para os amigos E até o próximo Ô, vizinha fofoqueira Ô, meu Deus Muito obrigado Obrigado demais Pelo seu carinho Até o próximo Olha essa, olha essa Vai correndo Ô, Chelsea Vai correndo Só alegria Ô, vizinha Rapaz, agora Fica deitadinho Nessa areia aqui Meu filho O Strass vai embora Opa Ó, tem alguém já batendo palma Gente, ó Tem alguém batendo palma Aqui, ó Começou a bater palma É porque uma criança Tá desaparecida A todo momento é isso Aquela criancinha No começo do vídeo Ela foi encontrada Mas com certeza Essa logo logo Também vai ser encontrada Tá bom? Mas é isso aí, gente Bom demais Esse é o verão em Guarapari Ô, vizinha fofoqueira Avisa pra todo mundo Que eu estou aqui Na Praia do Morro Em Guarapari Galera Tem um bom tempo, né Que eu não Não pego o Neneco, né Pra fazer um voo Aqui na Praia do Morro E eu confesso a vocês Que eu estava com saudade, né Aí aproveitei, né Já no final desse vídeo, né Então pra você Que ficou até aqui Você vai acompanhar Algumas imagens Aqui do finalzinho de tarde Na Praia do Morro Já na segunda quinzena, né Já caminhando Pra no final de janeiro Aí fiz uma imagem aqui No comecinho Da Praia do Morro, né Mostrando um pouquinho Pra vocês, né Aí essa pedra, né Essa região aqui Próxima ao Porto do Sol Mas eu quero confessar a vocês Que eu estou muito feliz, tá bom Porque pra você Que está chegando agora No canal A gente sabe que Durante esse tempo Muita gente Chegou pra acompanhar Os vídeos aqui do nosso canal O que acontece é o seguinte É que o drone, né Como tem a vizinha fofoqueira Tem a bicicleta Que chama Chiquinha Tem a moto Que chama Catarina Tem Bento, cachorro do tempo Tem mais quem Tem Crio, que é o meu carro E tem também o drone Neneco Que faz essas imagens maravilhosas Pra vocês Então, Neneco no ar Fazendo a festa A alegria Homenagem ao meu pai Que está no céu agora Com a graça de Deus Pessoa que eu sempre amei Sempre vou amar Sempre vou guardar No meu coração Enquanto Deus permitir Que eu esteja aqui na terra Vou sempre fazer homenagem a ele Isso deve ser uma constância Isso deve ser Todo filho Deve sempre valorizar o pai Mas é isso aí Imagens do Neneco Sobrevoando Aqui a Praia do Morro em Guarapari Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma